Mapa do estado de São Paulo, versão 2022, divisão de municípios, aqui temos o Rodoanel, suas legendas, principais vias de acesso, Oceano Atlântico, temos aqui a rede de transporte metropolitânia paracional, divisão de estado, temos aqui a cidade de São Paulo, aqui a divisão política de municípios, banner feito em lona, bem resistente de plástica, ponta emborrachada para proteção, já acompanha a corda para pendurar o barbante, aqui temos o rolamento de madeira, deixa eu tentar tirar aqui, não dá para tirar, está bem colado, mas isso aqui é uma base de madeira bem leve, o bandeira vai enrolado em tubo, aqui é a parte de trás dele, é isso aí, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para você receber as novidades que estamos preparando para você. For Salles, a sua loja na internet.